Fala galera, beleza? Então aqui, na sequência desse vídeo, eu vou iniciar a questão do processo de pintura. Pelo menos algumas partes vão ser pintadas. Mas na questão de pintura em madeira, é sempre bom preparar o material, objeto, móvel, o que seja o que for, para receber pintura, porque madeira absorve muita tinta. Então vamos supor que eu pinte aqui agora, do jeito que está aqui, simplesmente pinte. Daqui uma hora, meia hora, uma hora, quando a tinta já começar a secar, você vai vir e vai ver que parece que não pintou, os lugares vão ficar falhados, porque madeira absorve muita tinta. Então por isso ela precisa de uma preparação, que é feita com aplicação de seladora. Ela tem o intuito de criar uma vedação na superfície da madeira, para impedir que ela absorva a tinta. Então com isso você consegue economizar em tempo de trabalho, em gasto de material, por exemplo. Aqui no meu caso, tem algumas partes que são chapa de MDF revestida. Então nesse caso, não tem necessidade de aplicar seladora sobre isso daqui. Depois pode aplicar tinta diretamente, já que, por mais que seja um tipo de madeira e tal, o laminado não absorve tinta. Então não tem necessidade. Mas por exemplo aqui, tem madeira bruta, tem madeira de pinos, tem madeira de eucalipto. Então aqui vai ser aplicada uma demão de seladora e depois uma demão de tinta. No meu caso, é, digamos assim, é mais para uma questão de não proteção, entendeu? Não é um móvel de, se precisa daquela perfeição na pintura. Isso aqui é uma bancada de trabalho. Mas no caso de ser, e fosse o caso a sua necessidade, Então tipo assim, depois que você aplica a seladora, vamos supor que você aplicou com o pincel, ela vai ficar meio áspera, por assim dizer. Então a seladora, ela tem a possibilidade do que? De você lixar. Depois que ela dá uma secada por volta ali, acho que de uma hora mais ou menos, você pode vir com uma lixa e lixar ela. E mudando a graduação da lixa para obter um liso perfeito na madeira. E depois você entra com a tinta. No caso de buscar, assim, tipo uma perfeição de pintura maior, você aplica a primeira demão, daí você dá aquela conferida, para ver se já chegou no ponto que você precisa, ou se tem a necessidade da segunda demão. Quase sempre, quando se busca uma perfeição maior na questão da pintura, dificilmente vai se conseguir com uma demão só. Se dá uma demão e depois outra. Mas assim, para um resultado satisfatório, numa questão só, para proteger e tal, uma mão de selador e uma mão de tinta, fica beleza. Então provavelmente aqui é essa partezinha que eu vou preservar, porque eu quero que fique assim mesmo, para dar uma diferenciada. Aqui eu não vou pintar, mas o restante aqui vai ser tudo pintado. Eu já passei uma lixa, passei com a lixadeira orbital. Para quem sabe, lixadeira orbital é só difícil. E apenas ela vibra. Então, para quem está começando a lixer com, eu gosto de marcenaria, artesanato e tal, isso daqui é uma ótima recomendação, uma lixadeira orbital, porque tem aquelas lixadeiras normais que rodam mesmo. Então, aquela é, digamos assim, ela oferece um risco maior para quem está começando. Entendeu? Então, é uma lixa sem perigo e que te proporciona uma maior agilidade de serviço. Por exemplo, uma orbital. Ela simplesmente vibra. Ela não oferece risco. Ainda assim, também tem as roto-orbitais, que elas vibram e rodam. E também é um pouco mais segura do que a que simplesmente roda. Porque a roto-orbital, se você põe a mão assim nela, ela para também. Diferente de uma lixadeira, que se tiver com a lixa convencional mesmo, aquela é perigosa. Se você está começando, não tem habilidade com as coisas, às vezes por descuido acaba aí. Então, pode oferecer um risco maior. Então, fica a recomendação dessa daqui. Que é uma lixadeira orbital. Então, é isso aí. Eu vou iniciar a aplicação aqui da seladora. Lembrando, essa seladora aqui, ela já está pronta para uso, no caso de aplicação com pincel e rolinho. No meu caso, vou aplicar com rolinho. Acaba rendendo um pouco mais que pincel. Mas, em alguns cantinhos e tal, a necessidade do pincel também está aqui. Pincel, o pessoal chama de trincha também. Tá, já está pronto para uso. No caso de aplicação com pistola de pulverização, pistola de pintura, pode se diluir até em 10% a seladora. Também, para pintura, eu vou estar utilizando, estarei utilizando tinta base água. Você pode utilizar ela do jeito que está. A recomendação é que se dilua no máximo a 10% para pintar com pincel. E no máximo a 20% para pintar com pistola de pulverização. 10% seria o mesmo, que para cada 100 ml de tinta, você colocar 10 ml de água. Ou seja, 10 partes de tinta, uma parte de água. Então, basicamente é isso. Outro ponto importante também, os materiais. Os materiais. Os produtos base água, como é o caso do solvente, a seladora, a tinta que eu vou utilizar, ela pode se dizer que ela tem um custo maior em função do seu rendimento menor. Então, ela rende um pouco menos, acaba tendo um custo maior. Mas tem suas vantagens. Principalmente na questão de não ter problema de se trabalhar em lentes fechados. questão de limpeza de materiais. Então, cabe a cada um avaliar. Eu acho que compensa pagar um pouquinho mais caro, mas não ter certos problemas. Porque quando você trabalha com tinta convencional, seladora convencional, por mais que renda mais, aí você precisa utilizar solvente, tem questão do cheiro muito forte, e por aí vai. Enfim, isso daí é a questão que cabe a cada um avaliar. Mas lembre-se, sempre tem seladora base água, tinta base água, tem bastante coisa desse tipo, que lhe permite trabalhar em ambientes fechados sem problema algum na questão do odor. Certo? Então, provavelmente eu faço um outro vídeo assim que eu terminar de aplicar a seladora, que ela já estiver meio que seca, e depois eu entro na questão da pintura. Beleza? Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve eu estarei postando mais vídeos. Falou? Tchau. Tchau.